Com certeza, algo que é muito procurado é o assunto Thor Inclusive, eu nem comecei meu livro por esse assunto Porque eu acho interessante que para falar desse assunto Você tem algo de criptografia envolvido E eu tenho um capítulo de criptografia mais à frente Então eu vou explicar aqui o que é o Thor E vou redirecionar você para vários capítulos internos do meu livro Que é de graça, está aí na descrição, é só acessar Aí você vai complementando o conhecimento que eu vou passar aqui nesse vídeo Vamos lá Fazendo o pacto com o capeta Sim, vou explicar Esse negócio, ele não foi feito, como eu posso dizer, pelos hackers Ele foi feito por agências governamentais, máfia Que precisavam de ter um caminho seguro de comunicação De seus espiões, de seus sabotadores, de seus assassinos ao longo do mundo Para mexer com as economias, com as outras máfias Para mexer com a vida das pessoas E ter esse canal de comunicação seguro Para, conforme eu falei, extorsão, assassinatos Entre outras coisas terríveis que o Estado faz Beleza? Então é o seguinte Só que Esses caras, essas máfias Elas precisavam de algo muito interessante Elas precisavam que nesse modelo de comunicação Tivesse muitos dados sendo trafegados E aí, a primeira possibilidade deles Seriam gerar tráfego Fictício, falso Para entrelaçar junto com o tráfego dos assassinos Espiões, entre outras coisas Chegaram a jogada? Eles vão falar na literatura Babaca aí A literatura babaca Que é para agências Que vão falar de notícias em países Cara, porra nenhuma Parece que foi feito para espiões assassinos mesmo Para que a comunicação passasse desses assassinos Passasse, precisaria de muito tráfego passando ali Para ficar mais difícil Se identificar essas coisas Inclusive, mais para frente No próximo vídeo Eu vou explicar como que a rede Thor Ainda pode ser vulnerável Para você Tem duas possibilidades De eles começarem a entender como você é Vou explicar no próximo vídeo Mas aí, eles precisavam de tráfego Mas se eles gerassem esse tráfego Bom, toda informação gerada Mesmo que seja aleatoriamente É possível se fazer uma engenharia reversa E detectar o que foi aleatório O que não foi aleatório O que não foi aleatório São os assassinos, espiões Entre outras coisas Pegaram a jogada? Então, teria que ser realmente um tráfego orgânico Humano, cara Beleza? Não daria para ser mecânico E aí Bom Que a rede Thor Seja aberta ao público E aí os Estados Unidos Faz um pacto com o capeta Por quê? Agora Os hackers também possuem essa Ferramenta poderosa Você é cidadão comum Você já é hacker, cara Você já chegou a ter que ser Você já é um nível de hacker superior A um nível anterior Antes de você começar a minha playlist Entenderam? É por isso que o hacker e o cybercriminoso São duas coisas completamente diferentes Quando um usuário abre um browser convencional Em seu computador convencional E acessa um site convencional Na internet convencional Seu tráfego de dados Ou seja, todas as requisições Respostas Movimentam-se por uma complexa estrutura Uma rede de computadores E porra, eu dou uma teoria de redes de computadores Fudidas Lá na minha playlist de redes de computadores Não sei se vocês sabem Mas é muito importante que um hacker conheça Muito teoria de rede de computador Na One nós vamos encontrar Alguns dispositivos muito interessantes Holders Breeds E servidores de processamento em geral Não está no livro do Turnable, não, tá? Servidores de processamento em geral Aqui eu estou colocando Porque no nosso cenário De espionagem Se você olhar Dá uma olhada aí Tem gente que fala Que aquele Aquele cara lá Que está dos Estados Unidos Que fugiu e abriu todo o bico Falou todo sobre a questão de segurança nacional Americana Eduardo Snow Que ele é uma faceta Não, cara E ele falou Ele tem razão, cara Há vários centros Em vários pontos Próximos Dos backbones De comunicação mundial Que eles foram concebidos Para se copiar informações Que trafegam Pela espinha dorsal Em telecomunicações Não pegaram a jogada? Ah, como é que isso é feito? Dá uma olhada São tráficos gigantescos Tem documentários disso Eu não vou me alongar aqui Pode ser que no futuro Eu crie um livro de conspirações E aí no livro de conspirações Eu crio um tópico específico Para isso Beleza? Então por isso que eu coloquei Servidores de processamento Não está no livro do Turnable Então não adianta vir reclamar comigo Que está contra a teoria Por quê? Segunda teoria De... Já que estamos falando sobre isso A teoria é que Todo equipamento que produz Ou consome dados de usuário Não estaria Em dispositivos intermediários Dispositivos intermediários Seriam só os dispositivos Que passariam a conexão Os dados Mas não seriam armazenados Por exemplo Já que eu estou falando De teorias de conspiração Estou colocando aqui já na UAM Esses grandes data centers americanos Inclusive tem umas dicas bacanas Supondo que está utilizando HTTP como protocolo De camada de aplicação Tanta comunicação ocorre Em texto plano Visível Sem nenhum tipo de criptografia Ou seja É possível Você pegar os bytes Passando E converter num char set Desculpa Não é converter Passar por um char set Analisando aquilo ali E o TF8 Tuas que dois E ver palavras passando Tá É natural É visível Qualquer programa espião Consegue fazer isso Muito fácil Porque você só pega A massa de bits Passando E só dá um char set nela Vai mostrando os caracteres Numéricos E aí você Põe ele em texto É visível É visível É um olho humano Isso aqui seria muito rápido Bom Para um usuário Convencional Que utiliza uma rede social Notícia Não existem problemas Você está só lá falando Que camisa legal a sua De bolinha amarelinha Não é isso? Não é assim? Você não está falando contra o Estado Você não está brigando contra o Estado Nada Você está só falando Não tem problema Sua vida Tranquila Dá uma olhada No meu capítulo de Sniffer Conforme eu falei Esse vídeo aqui É um hub Para muitos outros Topos Dá uma olhada No meu capítulo de Sniffer Você vai ver que Dentro de uma rede menor É possível Se obter melhor Essas informações Bom Mesmo que se utilize HTTPS Pô No meu site é seguro Tem lá o cadeadinho Legal Bom No qual é adicionado Uma camada De criptografia Debaixo da camada De aplicação Do modelo OSE Né Você tem ali Apresentação e sessão E ali você pode Aplicar criptografia O modelo TCP O modelo de comunicação TCP Aplicação Apresentação e sessão Estão tudo na mesma Na mesma camada Beleza Então Você vai lá Dar uma olhadinha Lá Você vai ver que Mesmo que se coloque Um protocolo de segurança Ali nas camadas inferiores Na camada de aplicação O que transforma A comunicação Criptografada De ponto a ponto Garantindo isso Para nós Né Ainda Ainda dá para se Pegar A ponta Do fio da meada E desenrolar Esse fio da meada E descobrir O que você está acessando Então se você está lá Falando do biquinho De bolinha amarelinha Ok Na rede social Cara Você não precisa se estressar não Mas se você está falando Contra o Estado Você está falando de política Cara Cuidado hein Bicho Eles podem pegar a toalhinha E seguir até você Tá E aí vão te lascar Legal Coloquei aqui o episódio Da Pantera Cor-de-Rosa Dá uma olhada No episódio Da Pantera Cor-de-Rosa Não vou contar o final não Cara Dá uma olhada Por mais que pareça Que sua conexão É apenas uma conexão Em bilhões de conexões Cara Você pode ser alvo De uma mecânica De uma análise Né Bom A quantidade atrapalha Mas não impede O dono de monitorar Sua posse Ou seja O Estado É teu dono Cara Você é gado Cara Não importa se você É de partido A B C D Ou não importa Tá Você é gado Desse governo Ou gado Do outro governo E eles podem fazer O que quiser com você Monitorar onde você pasta Né E tentar entender O que você faz De sua vida Essa é a verdade Aí eu coloquei aqui Uma questão aqui Que Máfias Espionando Máfias É real Não é uma coisa Eu sei galera Vai sentar o palco Exame Mas pode pegar Isso aqui do exame Ver onde o exame foi Você vai ver que São mais sites Mais sites Mais sites Não é uma coisa Tipo assim Que eu estou falando Acontece Acontece Bom Então abaixo desse mundo Conhecido Que é Navegar na internet Uma coisa interessante Que nós temos que entender A internet Quem utilizou Por volta de 2000 2001 2002 Havia grande chance De você Não conseguir Acessar uma página Porque era a galera Mais entusiasta Pequenos caras Pequenas ideias Entenderam Então A internet Volta de 2010 2012 2014 Ela começou a ficar Muito profissa Hoje em dia Um ser humano Navega em 2, 3 sites Ao longo do seu dia 4 sites Antigamente Ele navegava em 20 e 30 Ao longo do seu dia Era comum Inclusive Ter o que Da mesma forma Que tinha O telefone Uma lista telefônica Tinha listas de sites Antigamente Não existe mais Hoje em dia Você tem qualquer Você quer acessar um site Você sabe qual é O URL do site Mas você digita no Google The Wreck News Já aparece lá o link Você clica É mais fácil do que escrever www.thewrecknews.com É isso The Wreck Já vem Já clica Já vai Isso quando o browser Já não te ajuda Acontece que Abaixo dessa camada Existem Outras coisas Existem inclusive Redes Não indexadas Que fazem de tudo Para atrapalhar a indexação Ok Dos robôs Inclusive Eu tenho conhecimento disso Posso mais para frente Colocar isso Como você fazer sites Que o cara não consegue Localizar muita informação Sobre o site Bom Então Não conhecido Se esconde atrás De tecnologias Que dificultam O rastreamento A forma de escrever Essa tecnologia Identificação de elementos Esse mundo Esse mundo É um mundo anônimo É Deep Web É Dark Web Então um monte de nome Cara Foda-se essa porraiada toda Esse é nome para vender livro Seguinte É a parte indexada É uma parte Ali mais Oculta E tem uma parte Inclusive Que além de estar Muito oculta Difícil O acesso Ainda quase Ninguém Sabe disso E não tem como Se chegar lá A não ser Por alguém Que vai dizer Entenderam? Esse mundo anônimo Não pode ser aberto Por qualquer porta Ou caminho Não é tão fácil Ali não Cara Você não vai chegar lá Na Deep Web Por exemplo E dizer assim Site Para Comprar Camisa Bolinha amarelinha Você não vai encontrar isso Beleza? Ah Eu quero achar dados Vazados da internet Não vai achar lá sim Então com o passar Do tempo Você vai conhecendo Domínios Os domínios Vão sendo extinguidos Vão sendo destruídos Apagados Vão sendo recriados É muito comum Um hacker Criar um domínio E apagar Logo em seguida Ele expõe alguma coisa E some Siga minha playlist Que eu falo De grupos hackers Vocês vão entender Bom É um mundo Que não pode ser Indexado E naturalmente Não adianta você Querer criar um projeto De indexação Dessa bosta É que tem Não ser indexado Ah mas Como é que alguém Põe dinheiro nisso? Tem gente que põe dinheiro Nisso Bom Eu vou mostrar E ver aqui O caso Mais básico Básico Isso não é reditor Mas é o caso Básico 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 Por exemplo De um HTTPS O HTTPS Eu tenho um capítulo De criptografia Tá Aí pra baixo Aí Capítulo É um grandão Deve ser umas 20 páginas Ou mais E nesse capítulo De criptografia Eu falo de vários Algoritmos de criptografia Simétricos Assimétricos Tá Inclusive a diferença Entre eles E como eu posso usar O assimétrico Com o simétrico Pra se ter Por exemplo Protocolos de segurança TLS SSL Tá Legal Então digamos Que eu tenho Uma criptografia Não importa Qual delas É Você pode ver O meu capítulo De criptografia Eu tenho uma mensagem Lá Não conta pra ninguém Tá Por favor Não conta isso pra ninguém Aí eu passo Pelo mecanismo De criptografia E manda a mensagem Ó É Asterisco 6 Bah Então Se você Manda essa mensagem Um espião Pode ser um hacker Malicioso O Estado Né Qualquer Qualquer uma das máfias Eles vão pegar A criptografia E eles vão demorar Conforme eu explico Um capítulo de criptografia Que já tá gravado É Décadas Décadas Pra descriptografar esse teco Dependendo da criptografia Que tu usou Beleza E aí a mensagem Chega na outra máquina E a outra máquina Sabe como descriptografar Tá ok É Tem Mecanismo De que O código De criptografia É igual Nas duas máquinas Tá Inclusive o espião Tem o mesmo código De criptografia O que o espião Não tem É a chave De criptografia Que provavelmente Foi transportada De alguma forma Segura De uma máquina Pra outra Tá Esse detalhe também Lembrando que Há mais de uma forma De transportar Uma chave De forma segura De um lado Pra outro Eu explico Um capítulo De criptografia Bom Mas a criptografia Garante que o caminho Não Algo não Seja Lido Ali Pode ser Compreendido Não pode Desculpa É Que algo ali dentro Não consiga ser lido Eu consigo obter A massa de dados Mas eu não consigo Ali dentro Extrair o que tá ali dentro Mas preste atenção É possível o espião Montar um log Mais ou menos Do que você tá Mandando De um lado Pro outro Quem é você Quem é o outro E o tamanho Dessa massa Criptografada Porque dependendo Do algoritmo De criptografia A massa criptografada Pode naturalmente Demonstrar Mais ou menos Qual seria O possível Tamanho Do texto Não criptografado Porra Sério Cara Eu vou falar Sobre isso Mais pra frente É uma das técnicas Pra se Capturar O que uma pessoa Tá transmitindo Na rede mundial Sem saber O que ela tá transmitindo Que louco Isso vai Dentro da reditória Inclusive E eu vou deixar Isso pro próximo vídeo Lógico Porque não vai ficar Muito grande Esse vídeo Mas a criptografia Garante que no caminho Algo não seja lido Mas Acabei de falar Desculpa Outra tecnologia Que pode ser adicionada Nesse cenário É o roteamento Intermediário Randômico No qual a conexão Ela é ricocheteada Entre vários Pontos de destino Vamos pegar aqui Olha que interessante Eu tenho a primeira Criptografia Que é a criptografia Do HTTPS Tá Aí eu tenho A primeira Criptografia Que vai ser utilizada Entre o router 1 E o router 2 E a segunda criptografia Que vai ser utilizada Entre o host 1 E o router 1 Caramba Peraí Você tá dizendo Que você vai pegar Uma mensagem criptografada Vai criptografá-la de novo E vai criptografá-la de novo Uhum Olha que legal Que é a reditor Isso aqui é a reditor galera Só que lógico Não com tantos Routers intermediários Vou explicar mais pra frente Sobre essa questão De routers intermediários Bom Significa o seguinte Que o browser Do host 1 Consegue conversar Com o site Do host 2 Utilizando a primeira Criptografia Ali Da pilha Que transforma A mensagem Não conta pra ninguém Para asterisco 6 Barra Exclamação Blá 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 Pegaram a jogada E pá Então O host 1 Sabe o que O host 2 Sabe o que o host 1 Tá falando por aquilo ali Acontece Que O host Desculpa O router 1 E o router 2 Eles vão se comunicar Passando A camada A casca criptografada Por isso que é a cebola A casca criptografada 9 E comercial Cifrão AK AK 16 Repara que tá passando Entre o router 1 E o router 2 Aquele Aquela casca da cebola Ali Criptografada Ai caramba Então você vai Por isso que é uma cebola Você vai criptografando As cascas Jogando uma Sobre a outra E aí Cada vez que eu vou Navegando Eu vou arrancando Como se fosse Uma pilha A última Peraí Então quer dizer que Do host 1 Ao router 1 Vai passar Aquela LZ7 Asterisco Exatamente Que vai ser Essa casca Será removida E vai apresentar Entre o router 1 E o router 2 9 E comercial Acho que é cifrão AK Eu sou dyslexo E do router 2 A outra criptografia É removida E então mostra A última das criptografias Ai caramba Então fica muito difícil Você detectar Aqui dentro Quem está acessando O que Por que Toda mensagem Que sai do host 1 Depois de ter Três criptografias É criptografado Inclusive O header Da mensagem Então Quem está Entre o host 1 E o router 1 Preste muita atenção Quem está entre o host 1 E o router 1 Não sabe Quem é o destino Entenderam Se o teu espião Está entre o router 1 E o router 2 Se o teu espião Está entre o router 1 E o router 2 O espião não sabe Quem é o host 1 Nem quem é o host 2 Com esse modelo de criptografia Puta merda Sério É E se o espião Estivesse entre o router 2 E o host 2 Ele saberia Quem é o alvo Mas não saberia Quem pediu isso Puta sacada Isso aqui A agência americana De segurança Implementou Ela só precisava o que? De muitos routers Muita criptografia Muitas camadas de criptografia Nessa cebola E naturalmente Meu amigo Muita gente Se comunicando Ali dentro Mesmo Desses múltiplos routers E esses routers Em muitos países Para ficar difícil Que um país Entrasse em acordo Com o outro E em poucos segundos Conseguisse quebrar Ali a rota Essas rotas Inclusive a rede Ônion Por padrão De poucos em poucos minutos Ela muda A sequência de routers De países Muda com muita frequência Inclusive Para não dar um tempo hábil De um país Fechar acordo com o outro E pegar essas rotas Pegar a jogada Sem contar também Que o router 1 E o router 2 Não guardam log Nós chamamos isso De zero log Inclusive quando você Vai contratar um serviço Buscando anonimato Você busca um serviço Que está no contrato Ser zero log O Toro Browser É um browser Então para facilitar a tua vida Porque isso seria foda Você montar essa infraestrutura Você usuário comum Ali do browser Entenderam? Então para facilitar a sua vida Os caras implementaram Um proxy Que você instala na máquina E um browser Que já vem configurado Para acessar esse proxy Qualquer browser Acessaria esse proxy Inclusive eu vou lhes ensinar Como programar Python E utilizar Python Desculpa Como fazer o seu programa Python Usar esse proxy Para você Fazer com que seus bots Passem pela rede Onde E você consiga Fazer bots anônimos Siga meu canal Cara Você vai ficar foda Então é o seguinte É Me animei Foi mal Estou clicando aqui Então é o seguinte É Browser Browser é muito importante Então Aqui o meu tamanho De browser Minha resolução Do meu browser Que browser eu uso Que versão de browser Que versão de browser Eu estou usando Todos esses detalhes Do meu browser Mas toda furada De browser Cara Browser é todo furado Eu uso o browser Todo furado Eu uso o browser Todo furado Eu convivo com isso Você também Guarda cache Guarda em arquivo .sqlite Guarda informação Tudo quanto é coisa Então você pode ser Rastreado de qualquer forma Então Existem técnicas Para você pegar um browser E deixar ele Mais anônimo possível Não estou dizendo Que você vai conseguir Ok E naturalmente Você Não teria conhecimento Para fazer tudo isso Então eles já lhe entregam Um browser pronto E um proxy pronto Então quando você instala o Tor Você instala o browser E o proxy E naturalmente O teu browser Apontando para esse proxy Tá Bom Então esse browser Ele é um programa Que faz as aquisições Ele vem tudo customizado Inclusive em muitos sites Quando você usa o Tor Browser Ele não permite Que você acesse Por que? Ele tenta salvar Cook Ele tenta salvar Um monte de merda Na sua máquina E o Tor O browser Ele não aceita Então dá uma incompatibilidade Em sites Lembrando que eu vou lhes ensinar Também sobre a questão Do Runix Runix é foda O Runix É uma camada extra De segurança Que nós conseguimos Não envelopar Apenas um browser Nós envelopamos Uma máquina inteira Atrás da rede Tor E eu lhe garanto isso É verdade Quem lhe garante É o Runix Então Acompanhe o meu material O livro está na descrição Bom E aí naturalmente Que esses browsers São sempre customizados Por especialistas em hack Hackativismos em geral Eles buscam o máximo anonimato Vamos pegar aqui uma foto Aqui eu coloquei Dois routers Aqui olha só Eu tenho Um circuito Tor Em que o meu browser Está indo até a França Está a Germânia Áustria E indo até o Wikileaks Ok E o que acontece É natural Que cada Um desses passos Tem uma criptografia envolvida Porque o meu browser É o da França O meu browser É a Germânia O meu browser É a Áustria E o meu browser É a Wikileaks Olha o tanto de criptografia Que tem aí nessa cebola Tanto de casca Que tem nessa cebola Ok É Bom Interessante que Se alguém tiver Entre a Áustria E o Wikileaks Não vai saber Que sou eu Ok Mas se tiver Algo entre eu Esse browser E a França Vai saber Que sou eu Mas não está sabendo Que eu estou indo Para o Wikileaks Quem está entre a França E a Germânia Ou quem está entre a Germânia E a Áustria Não vai saber Quem sou eu E muito menos Qual é o objetivo Wikileaks Pegaram a jogada? Porra Isso aqui Agora imagina Isso aqui mudando A cada 3 segundos França Cara A França tem acordo Internacional A Germânia Também tem acordo Internacional Mas ela Ela é um pouco Ela permite Um pouco mais O anonimato Ela só é contra Terrorismo Mas lembre-se Que você Pode ser considerado Um terrorista O Estado Pode dizer que você É terrorista De jogar numa lista Da Interpol e Europol E aí qualquer um desses países Ele vai te fuder Entendeu? Por isso que a Romênia É um bom ponto de saída Ah, eu quero pegar Uma VPN Paga Pega uma VPN Paga Ok Sai na Romênia Contrata uma segunda VPN Ou tenta utilizar Um proxy Lá na máquina Em alguma máquina Que você instala Na rede mundial Há muitas formas De você entrelaçar Tudo isso Mas lhe garanto Com o Runix Você não é Ali um terrorista Porque afinal O conhecimento Se você Dispõe seu conhecimento E você fala Abertamente Ensina Você vai virar Um terrorista Um dia, tá? Quando o Thor É instalado Em uma máquina Ele cria um proxy Conforme eu falei Que vai conseguir fazer Com que o teu browser Consiga chegar Nesta rede Nesse circuito Né? E que naturalmente Essa comunicação Ocorre por SOC 5 Porra Isso é importante Pra caramba Por SOC 5 Eu consigo fazer Qualquer tipo De comunicação Pegaram a jogada? Então eu consigo Fazer um bot Meu Se comunicar Com páginas HTTP TTPS Eu consigo Fazer eles Comunicar Com o Telegram Eu consigo Colocar o Telegram Atrás dessa rede de Onion E eu explico Isso mais pra frente Pra vocês Utilizando Ronix Eu consigo Colocar Pensa O Telegram Ainda atrás Da rede de Onion Né? Eu uso muito É... Eu acesso Cara Eu tô em contato Com os grupos Aí Então eu consigo Ter acesso A umas informações Entendeu? É... Beleza Você coloca É... O Jabber Protocolo XMPP Que eu vou ensinar Mais pra frente Pra vocês Que é o Protocolo Chat mesmo Anônimo Pro mundo hacker Fudido mesmo Você coloca Tudo isso Atrás dessa rede Essa rede Tor Porque Ela trabalha Com o PROC SOC 5 Tá? Então isso é importante Pouco um pouco Sobre SOC 5 Você vai entender Bom, então Conforme eu expliquei Funciona assim Seu browser Se comunica com a Tor O Tor Dependendo do Windows Ou Linux Ou Mac OS É 9050 9051 Tá ok? E aí O teu Tor Ele se conecta Ao primeiro router Outro router Outro router Dentro Da One Tem a rede Onion Ou seja A rede Onion Não é uma outra rede Ela é uma rede De computadores Que tá dentro Da rede One Da One Exatamente Então você Acessa Naturalmente Essa 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 rede Onion Pela One Pra quem Pretende publicar Conhecimento Só falta adicionar Mais um elemento Que é uma técnica De trocar nomes Domínios Não é isso? Cuidado com a máfia local O capítulo De anonimato Do meu livro É fundamental Bom Dentro Desta rede Há a possibilidade De se criar Endereços .union Então Em vez de eu ter Endereços na One Eu poderia ter Endereços Na rede Onion Por um motivo Por um motivo Simples O que ocorre Se você cria um .com Os caras te derrubam Se você tá falando Ah o estado Como é que você luta Contra o estado O estado Você faz isso Você trabalha com Criptomoedas E aquilo Você começa a fugir Do estado Anarcocapitalismo Anarquismo Tirando capitalismo E comunismo Por que não? Você fala o que você quiser Na rede mundial Você é livre Pra falar o que você quiser Aí você tá falando Lá O estado Acho que Esse cara tá Indo contra o que eu acredito Que as pessoas Têm que ser Então O que ocorre? Se tá na One Os caras entram no registro E derrubam Tá Há a possibilidade De você colocar Sites.onion Dentro da rede Onion Que não tem controle do estado Entenderam? É uma URL bem louca Tá Uma URL hoje Acho que de 32 caracteres Cara As URL Antes eram 16 caracteres Mas era uma puta URL Loucona Um dislexo Não consegue digitar Uma pessoa comum Não consegue digitar Aquelas URLs Por isso que ela é uma URL Compartilhada Você tem os Hidden Weekend Que tem vários Registros de sites Que você pode acessar Mas Vive caindo Vive sendo derrubado Os hackers vivem criando outros Ou até mesmo O próprio hacker Cancela aquela URL E já cria outra Porque ele tá muito Em evidência Então dentro dessa redditória Eu posso ter esses sites .onion Que sabe lá Deus Onde está E o legal Que você pode ter Eles replicados E tudo funciona Olha que louco É descentralizado Esse negócio Você pode ter Um servidor Que você contratou Na Romênia E o outro Que você Na Mongólia Dois lugares Muito legais De ir por servidores Tá galera Vai por mim Romênia e Mongólia Aí Cai o da Romênia O da Mongólia Assume É impressionante Como funciona Tão bem Bom Sites.com Na internet Nossa Eu até escrevi internet Errado Mas Foda-se Então a internet Tá ali Legal Então Você pode colocar Tá É natural Que Esse é um ponto O onion Só se você quiser Remover Há técnicas De descobrir Onde você tá Tá O estado Pode fazer um contra-ataque O império contra-ataca Então o império contra-ataca Fudeu Ele pode utilizar Os últimos rastros Contra você E pum E até você A própria URL Que está sendo publicada Bom Mas então quer dizer Que o Tor Browser Manda A requisição Para o Tor Proxy Que passa Por um processo De muitas criptografias E por um canal Seguro Porque tá criptografado Passa pela rede mundial E chega na rede Tor Na rede onion Enquanto outros programas Que estão usando A rede comum Passam diretamente Pela internet Bom Desculpa aí A simplicidade Das imagens Mas conforme Minha professora Do jardim de infância Falou Eu jamais conseguiria Desenhar uma casinha Conforme Minha professora De português Falou Anos depois Sem se conhecerem Eu jamais teria A capacidade Inclusive De ser um cobrador De ônibus Hahahaha Dizlexia foda Galera Então é o seguinte Desculpa a simplicidade Das imagens Tentei melhorar Ao máximo Que eu posso No próximo vídeo Eu vou explicar Para vocês Como que É possível Se detectar Né Quem tá acessando O que na rede Tor É possível? É Mas é assunto Para o próximo vídeo Até mais Tentei melhorar 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 Obrigado.